Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e são 10h35 da noite do dia 23 de outubro de 2021, um sábado à noite, e eu fiquei meia hora afastada do meu celular e aí o Fortnite anunciou uma colaboração com o Resident Evil e as minhas redes sociais viraram uma loucura! Gente, vamos ver o trailer juntos aqui da colaboração de Resident Evil com o Fortnite. bora lá, sem mais delongas, como as pessoas adoram falar. Então, bora lá! A máquina de escrever, o zumbi... Vale a erva no seu estilo! Ai, alguém avisa que eles são os maiores, tá? É sobre isso, gente! E aí a gente vê a Jill com o uniforme dos Stars, né? E o Chris com o uniforme da BSAA, né? E também eles lançaram... Tem também as skins do Chris no Village e da Jill no Resident Evil 3 Remake. E eu gostei que eles colocaram esse slogan, né? Do Enfrente Seus Medos. E Enfrente Seus Medos, que é Face Your Fears, né? Também é o nome do nosso podcast, que é Face Your Fear, né? Que é um dos slogans do primeiro jogo. E aí, talvez role da gente fazer uma livezinha aqui, de eu ver se o Teteus, de repente, faz uma live pra gente, porque eu não sei jogar jogo multiplayer, gente. Eu não sei jogar Fortnite. E eu tenho medo! Eu tenho medo de jogo online. Aí vocês vão olhar pra minha cara e vão falar assim, Moni, Enfrente Seus Medos! E eu vou falar, não! Olha aí, gente, as skins do Village e a skin da Jill no Resident Evil 3 Remake. Muito lindos. Eu acho lindas as artes do Fortnite. Eu já vi o Teteus jogando e eu acho lindíssimas as artes, assim. Eu acho elas muito incríveis. E tem essa arte também lindíssima, que inclusive já virou o meu wallpaper e ela é simplesmente maravilhosa. Tô apaixonada. É isso, gente! Eles são os maiores! Alguém avisa, tá? Mas é isso, gente! E aí a gente vai ver de fazer uma livezinha aqui pra vocês, então. Então eu vou deixar também o link do canal do Teteus pra vocês já se inscreverem lá no canal dele. Vou deixar aqui na descrição, clicável. Então acompanha lá no site roxo e aqui também no YouTube. Eu não sei aonde a live vai ser ainda, tá bom? Então já acompanha nos dois canais aí. De repente rola um livez. Não sei ainda, gente. Não sei do futuro. Não sei, não sei, não sei.